Música Esse evento foi criado em parceria da SBC Bahia para poder trazer um pouco de educação continuada na área da cardiologia para o extremo sul da Bahia visto que nós ficamos a muitos quilômetros de distância da capital e nós não tínhamos evento científico ainda na nossa região Música O resultado do congresso está excelente de ótimo conteúdo científico estamos parabenizando a comissão organizadora na pessoa da doutora Mariana que foi sensacional o evento Evento sensacional, de alta qualidade estamos muito, muito felizes de poder participar e contribuir Música É um prazer poder estar aqui com Mariana, Cauê e todos os colegas dessa região é a minha primeira vez aqui e eu só tenho a desejar prosperidade para essa jornada que já é sucesso Maravilhosos convidados, palestrantes são incríveis trazem inovações para a gente eu estudante e estou amando conhecer esses profissionais essas tecnologias na área da cardiologia muitos procedimentos, então estou adorando Música 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 É extremamente importante para a região porque isso traz inúmeros benefícios principalmente ao paciente porque quando nós temos na área de saúde não só o médico mas como toda a equipe multidisciplinar atualizada no que há de mais moderno no que há de mais novo em cardiologia isso tem um impacto na saúde da população de um modo geral muito intenso Música Música Ficamos muito felizes com a adesão do público é um evento que tem se tornado cada vez maior cada vez mais robusto uma qualidade científica absurda e o feedback muito positivo de todos os participantes a gente fica muito feliz com isso e nos motiva a fazer com que esse evento mantenha essa qualidade e que a gente cresça a cada ano Convido vocês para que nunca estiveram aqui para que participem das próximas que a qualidade a gente promete manter sempre em alto nível Música 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 Música